Rapaziada, hoje vai ter todos os códigos do jogo atualizados e dois novos códigos pra vocês Então assista o vídeo até o final pra vocês não perderem nada e se bora pra essa aventura no BroxFruits Beleza? Então se bora rapaziada, a loja acabou de atualizar, tem apenas 40 minutinhos Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa interessante aqui na loja e não tem nada Então ok, vamos correndo aqui lá pro navio assombrado que tem uma frutinha spawnada Lembrando pra vocês que vai ter todos os códigos do jogo atualizados O navio assombrado tá pra cá E hoje vai ter vários sorteios pra vocês E não esquece de entrar no meu Discord que tá na descrição, comentário fixado Lá a gente tem várias coisas do BroxFruits Tem sorteios todos os dias, então já entra aí tá E a gente vai sortear frutas incríveis pra vocês Beleza? Então já entra aí correndo no Discord que tá na descrição, comentário fixado Então vamos que vamos tá rapaziada, vamos chegando já aqui ó No navio assombrado pra gente tá indo buscar essa frutinha E também hoje vai ter todos os códigos do BroxFruits que é muito top né Então vamos nessa ó, tamo bem pertinho Provavelmente né, a fruta que tá lá não é tão boa Porque raramente respawna uma fruta boa aqui nesse navio assombrado Mas vai que hoje é meu dia de sorte E eu consiga pegar uma frutona mítica ou lendária muito boa né Então vamos que vamos, eu nem sabia que tem um baú aqui ó, de gold aqui em cima ó Então vou tá pegando esse baúzinho ó, peguei o baúzinho E agora vamos aproveitar que a gente já tá aqui E utilizar umas skillszinhas aqui ó, pra chegar mais rápido Eita, que errada aqui? Eita, era o X, rapaziada, era o X Pronto, beleza, já chegamos aqui Agora já vamos entrar aqui e vamos ver aqui qual vai ser essa frutinha, beleza? Beleza, simbora, simbora Tá pra cá ou tá pra cá? Tá pra cá, rapaziada A frutinha da... Eita, mentira, tá bom, eu falei pra vocês É raramente respawna alguma fruta boa aqui Mas beleza ó, eu tô com essa continha aqui que tá no Cia 3 E eu vou ver aqui se eu consigo pegar uma fruta boa Será que tá, deixa eu pensar Ah, acho que tá na grande árvore ou no castelo assombrado Vamos ver, é, tá na grande árvore Então vamos nessa buscar essa frutinha aqui ó Que tá nessa direção Então vamos ver aí qual vai ser essa frutinha que tá spawnada Pode ser que esteja ali, mas eu acho difícil, tá? Mas beleza ó Ah, provavelmente vai tá aqui mesmo Então beleza, já estamos quase chegando aqui na fruta Vamos ver aí qual vai ser essa frutinha que tá aqui spawnada, beleza? Então vamos subir aqui E é a fruta da magma E sim, fruta da magma é muito braba Tanto pra farm quanto pra PVP também Ela é boa e tudo mais, né? Muito boa Beleza ó, vamos nessa Eita, rapaziada, ó Toma aqui com essa continha no Cia 2 E tem uma fruta spawnada lá na última ilha Na ilhazinha do crânio Então vamos que vamos Tá indo buscar essa frutinha que tá nesse lado aqui ó É, não, fruta da rock Que azar Beleza, ó Vamos pegar essa frutinha aqui Ok, já peguei E vamos pra última continha que tá no Cia 1 Beleza? Vamos pra última continha que tá no Cia 1 E a fruta tá pra esse lado Então provavelmente vai tá lá Naquela prisão, né? Provavelmente Talvez não esteja Talvez eu esteja enganado Mas respalda muita fruta aqui na prisão Então vamos nessa E a frutinha vai tá Por aqui ó Não, tá pra cá Não, tá pra cá mesmo Então beleza Vamos nessa Eita, cadê? Cadê? Achei Frutinha do diamante Já vou tá armazenando aqui minha frutinha E já tem Então não vou conseguir armazenar E galera, tamo aqui com essa continha Que a gente vai sortear pra vocês hoje Beleza? Então já deixa o like Se inscreva no canal Porque pra participar do sorteio Tem que tá inscrito no canal E deixar o like no vídeo Vamos nessa Eu vou pegar e vou vir aqui Vou dar aquele girosão nos olhos Pra ver o que a gente consegue pegar Conseguimos uma frutinha da borracha Então vou armazenar Se eu não puder armazenar essa fruta Armazenei Se eu não pudesse armazenar Eu iria comer Porque eu tô sem fruta ingerida Eu vou aproveitar Vou vir aqui na loja Vou ver se a Ice tá na loja Pra comprar ela, né? Vamos ver aqui Não tá nem a Ice Nem a Light Nem a Magma Aí deu ruim Beleza Então vamos fazer o seguinte Tá? A continha é muito braba Tem um hackzinho aqui, ó Também tem muito fragmento Muito belly, né? E ela tem gravidade No inventário Essa continha Tem Godilma Continha muito boa Então vai aí nos comentários E comenta assim, ó Conta Beleza, ó Conta Sete Aí você dá um espaço E coloca o seu nick do Roblox Aí na frente, beleza? Aí você já vai participar Do sorteio dessa Não esquece de entrar no meu Discord Tá na descrição Comentário fixado Lá tem sorteios todos os dias Beleza? E aqui a gente já tá aqui de novo E a gente vai tá pegando pra vocês E vai sortear essa aqui também Essa aqui tá melhorzinha, tá? Essa aqui tá com a Flame despertada Tá com muito belly, beleza? 13 milhões de belly É muita coisa Vamos dar um giro aqui nos ioros Pra ver o que é que vem E veio Dark Vou tentar armazenar aqui essa Dark Né, ó Beleza, armazenemos Continha também aqui com Godilma Tá? Godilmazinho Também tá aqui, ó Ó, ó No inventário No inventário Gravidade e pata também, tá? Então vamos nessa, tá? Comenta aí nos comentários Conta 8, beleza? Ó, comenta aí Conta 8 E dá um espaço Seu nick do Roblox Pra você participar do sorteio Dessa continha E rapaziada Toma aqui na sua continha Não vai tá utilizando Todos os códigos do jogo Atualizados Então vamos nessa, tá? Antes de qualquer coisa Deixa o like Se inscreva no canal E entra no meu discórdico Na descrição Comentário fixado E vamos lá pra todos Esses códigos Tá? Hoje tem muito código Pra gente tá passando pra vocês São mais de 20 códigos Então vamos pro primeiro, beleza? Eu utilizei esse código aí, ó Que vocês vão tá ganhando Deixa eu vir aqui, ó E utilizar Kit Wonderland Reset Codiguinho aí, ó Eita, bugou Eita Cadê? Ah, aí Um ponto de reembolso De estatísticas, beleza? Utilizem aí Próximo código pra vocês É o Sub2 Capitão Maui, tá? Pode ver O jogo hoje tá triste, hein? Um código de XP Boost 20 minutinhos Beleza? Vamos pra o próximo Codiguinho aí pra vocês Então já utiliza Sub2 Gamma E o Botão Da Line XP 1 Vamos ver se vai bugar agora, ó Tá um pouquinho de atraso aqui Um pouquinho de delay no jogo Mas talvez seja até Minha internet Não sei, né? Esse código da meia hora XP Vamos nessa Vamos pra o próximo código aí, tá? Utilizem também, ó Kit Gaming, tá? Mais um código de XP Boost Já temos uma hora e nove minutos Esse código aqui Ele deu mais vinte minutos aí Pra gente, beleza? Vamos lá Que ainda tem muito código pra vocês Próximo código é esse daqui, ó E tá até amanhecendo aqui no jogo Isso é bom, hein? Isso é bom que fica mais claro aqui Fica mais uma estética mais bonita no mapa Mas beleza, ó Sub2.999, tá? Utilizem aí Vinte minutinhos de XP Boost Uma hora e meia Beleza? Já temos muito XP Vamos pra o próximo código, então Utilizem esse código aqui, ó Que é o Any Underline Is Underline Ó Beleza? Mais um código aí XP Boost Já temos mais vinte minutinhos Vamos passar pro próximo, então Utilizem esse código Que é o Magic Boost Tá? Mais um código aí Funciona E dá vinte minutos XP Já temos duas horas e dez minutinhos Esse código aqui também Que é o Chandler Tá? Que é um código aí de Bele Só que é um código que só dá zero reais É muito fraco Beleza? Então vamos nessa aqui, ó Próximo código que a gente vai passar pra vocês É esse aqui, ó JCWK, tá? Um código aí De XP Boost Beleza? Mais vinte minutinhos Vamos pra o próximo, então Tá? Tem muito código ainda Pra gente passar pra vocês O próximo código é esse aqui, ó StarCodeEU E a gente vai utilizar E vai ganhar aí, ó Eita, Delebrabo Meu Deus Vai Apertar de novo aqui Eita, rapaziada Aí deu ruim Ah, não Bugou Deixa eu fechar aqui Nossa Senhora Deixa eu abrir aqui Ah, ficou bugado, galera Agora foi, ó Mais vinte minutos XP Boost Próximo código pra vocês É esse aqui, ó Blux, tá? Utilizem aí Vocês vão estar ganhando Mais vinte minutinhos De XP Boost Beleza? Tá um Delezinho Mas dá pra ir Ó, Tigre Chase Tá? Mais um código XP Boost Esse agora foi rápido, né? Tá beleza, rapaziada Utilizem aí, ó Mais esse código Que é o Sub2Oficial Nubie Beleza? Aí foi também, né? Muito bom Vamos pra um próximo código aí Utilizem o Star Rate Mine Mais um código aí, ó Vinte minutinhos XP, tá? Então vamos continuando aqui, tá? Próximo código é o Sub2 Nubie Master Um, dois e três Mais um código XP Boost Já temos quatro horas e dez minutos Próximo código pra vocês É esse daqui, ó Que é o Sub2 Da Iglock Beleza? Mais vinte minutinhos XP Já vai utilizando aí Próximo código pra vocês É esse aqui, ó Ashiori, tá? Mais um código XP Mais vinte minutinhos Utilizem aí também Esse código aqui Que é o Tampai Gaming, tá? Mais vinte minutinhos Quatro horas e meia já De XP Boost, tá? Próximo código pra vocês É esse daqui, ó Que é o Sub2GamiRobot UnderlineReset1 Mais um ponto de reembolso de status Temos também aí, ó Esse código aqui, ó Que é o Sub21ClickZaro Sub21ClickZaro Tem um código de resetar status Também três pontinhos de reembolso de status Próximo código É isso aqui, rapaziada, ó Que é o Food10 UnderlineV2 E tem aqui, ó Outro código, tá? Que é o Food10 Então vocês virem aqui E coloca Food10 Que é um código de Bell também, ó Dois códigos de Bell E daí, no caso É... 3 de Bell, beleza? Próximo código pra vocês É esse Food10 Ah, já coloquei, né? Me atrapalhei aqui O último código pra vocês É esse aqui, ó Big News Que é um código de título Pra você equipar Você tem que estar no Cia2 E vamos ver o ganhador Dessa conta 1 Do meu vídeo de ontem Quem ganhou foi a maninha aqui, ó Laudiele E a conta 2 Quem ganhou Foi o maninho SuperFlash8 E a gente já tá mandando Bios de amizade pra um E também pro outro Aqui é nós Tamo junto Valeu, até a próxima E fui Tchau